para narrar a situação. Moradores aí estão realmente esperando por uma ação, né? Não é isso, Marcos? Conta para a gente qual é a situação deles. Pois é, Cazé. A gente fica esperando também uma resposta dos órgãos competentes para poder solucionar os problemas da comunidade. Eu costumo dizer que estamos a serviço do povo. E aqui estamos, na Chapada do Rio Vermelho, na Rua da Esperança. Na esperança que os moradores têm na nossa equipe para poder chamar a atenção das órgãos competentes para poder verificar a situação. Porque há seis meses aconteceu esse deslizamento de terra e acabou impedindo de transitar os moradores. Para você que está acompanhando o nosso programa, na manhã desta quarta-feira, você está vendo esse carro parado aí? Exatamente. O carro não pode vir até o final da rua. Por conta de quê? Com o deslizamento, ficou proibido e fez essa proteção para evitar que carros forçassem também e deslizassem mais ainda essa parte que não cedeu. Por conta disso, os moradores ficam também preocupados porque quem passa mal precisa do serviço do SAMU. E nesse exato momento, os moradores estão pedindo socorro e atenção para poder solucionar esse problema. Esse morador aqui, José Mar, que entrou em contato com a nossa equipe e o outro campeão aqui, para falar. José Mar, há seis meses, nenhuma solução foi feita e vocês ficam pedindo uma resposta. Cadê as horas de público agora? Quem está aqui para resolver isso? Chega na época de lição, promessa, promessa e nada resolve. Muitas crianças passam por aqui para prejudicar aí. Vai acontecer um acidente para vir resolver esse problema? É isso que eu quero saber. Cadê? Olha o lixo como fica aqui, ó. Cadê? Olha o lixo, até pega o lixo. Por que o carro não passa aqui? O caminhão do lixo passava por aqui? Passava aqui, direto aqui. Agora, diretamente, não passa mais por causa disso. Acabou? Acabou aqui tudo. E agora? Vou resolver isso aí quando? Quando é que eu vou resolver isso aí? É isso que eu quero saber. O morador fica na bronca querendo uma resposta. Vamos conversar com outro morador para falar sobre essa situação. Há quanto tempo o senhor mora aqui? Há 50 anos. Há 50 anos. Tentar uma solução para esse problema é um caso que vocês precisam de resposta. É verdade, rapaz. Bom dia, em primeiro lugar. É verdade. Aqui, matéria de construção, até lá embaixo, o carro, hoje não vai mais. Está entendendo? A idosa tem que vir andando aqui, na chuva, por problemas desse barranco aí. E aí, só fica só na promessa. Vai fazer, vai fazer, vai fazer. A verba já está lá e até hoje estamos nessa situação aí. Para você que está acompanhando, olha só. Vamos mostrar ali onde está aquele ar-condicionado à sua direita? Mais ou menos, você tem uns 3 a 4 metros do deslizamento de terra. E os moradores também estão preocupados, porque com o passar do tempo e com essa chuva, colocou a lona, mas pode acontecer de acontecer outro deslizamento. Vamos conversar com outro morador aqui, porque ele está aqui querendo falar com a nossa equipe de reportagem, se juntar os outros moradores, porque assim, diga aí, 6 meses, vocês não estão colocando um carro mais na porta, não estão podendo transitar com aquela facilidade e agora tem a preocupação, porque passar por aqui pode acontecer outro deslizamento. É correto. Bom dia, em primeiro lugar. Nós moradores aqui do bairro da Rua Esperança, aqui na Chapada do Rio Vermelho, estamos indignados porque eu não quero falar o nome do político que esteve aqui, um homem muito conhecido, questão de ética eu não quero falar o nome, veio aqui e disse que ia fazer uma cortina, só que essa cortina não dá, não vai ter a rua ainda, disse que era provisório, é uma vergonha, eu acho uma vergonha, porque se fosse no bairro nobre, já estava pronta, entendeu? Aqui temos pessoas idosas, aqui essa semana mesmo o rapaz teve que descer carregado aqui para pegar a condução aí embaixo. Passou mal, o SAMU não poderia chegar até aqui por conta do deslizamento de terra, por conta dessa barragem, por conta dessa proteção que fez e aí precisa levar carregado? É, corretamente, precisa levar carregado, inclusive o pai do nosso amigo aqui em Nassim, ele está com problema na circulação, é preciso que tenha aqui alguém, desça com ele para poder levar até o hospital, então isso é uma vergonha, cara, porque uma coisa tão simples é fazer uma alvenaria aqui para que a gente volte a transitar, porque a promessa deles aqui, os políticos, é só vir aqui e querem jogar asfalto, não é só asfalto que a gente quer, a gente quer a rua. É material de construção, irmão, é tudo isso aqui, e a gente tem certeza, se fosse em outro lugar, isso aqui já estava pronto. Vem, Cadicinho, de esperança vocês têm ou estão parados no tempo? A esperança tem que ter, a gente não pode ir abandonar, não é esperança, né? Porque eu acredito que uma hora isso aqui vai fazer, agora quando, a gente não sabe, né? Enquanto isso, o medo bate na porta. É, e a dificuldade, né, de o lixo, o material de construção, imagine, a gente voltou a mais de 50 anos atrás, como a gente fazia, como começou, né? Carregar material aqui, carregar material, e agora voltou de novamente, que tem que deixar... Voltou ao passado. Voltou ao passado, é verdade. E a preocupação, para você que está acompanhando, olha só, mais uma vez, vou mostrar, vem a moto passando, tem que passar com todo o cuidado, principalmente, campeão, bom dia rapidinho, falar com a nossa equipe, tirar o rapaz, a gente está ao vivo no Bom Dia Bahia, falar para a gente, a preocupação de passar aqui, após esse deslizamento de terra. Preocupação muito grande, né, porque a gente sabe que moto, duas horas, necessita do equilíbrio, né? E qualquer vacilo que a gente der, tem o risco de cair lá embaixo também. Você mora aqui há quanto tempo? Não, não mora aqui não, eu vim buscar minha esposa. Ah, tá certo, obrigado, um ótimo dia para você. Olha só, para você que está acompanhando, o morador também chama atenção, que falar de colocar só a lona, não dá jeito. Vamos conversar com mais uma moradora, tudo bom, minha amiga? Qual o seu nome? É Célia. E aí, dona Célia, a senhora mora aqui, fala aí dessa preocupação de tirar o sono, de acontecer outro deslizamento de terra. É, a chuva bater mais, e aí terminar, tendo mais danos, e depois fiz uma cirurgia também, na perna, então a dificuldade para ele vir de lá da ponta da rua para cá, andando, é quase que impossível, né? É a preocupação. A nossa equipe de reportagem está aqui para se unir a esses moradores, Cazé, já que estamos na Rua da Esperança, é a esperança que esses moradores têm que possa solucionar esse problema. Obrigado, Marco. Tem que ter esperança, tem que ter grito, tem que ter cobrança, está entendendo? A terra arrastou casas, mudou a vida de moradores dessa região, onde alguns políticos foram abate, abate, promessa não é cumprida, e prometeram, ele devia ter falado o nome do político, ele falou, não vou falar o nome, devia ter falado. Fala logo, meu irmão, fala logo. Fala logo.